Psicólogos clínicos precisam estar preparados para cuidar de vários problemas relacionados à ansiedade, mas muitos deles não receberam um bom treinamento durante e depois da sua graduação. Meu nome é Daniel Gontijo, sou psicólogo, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul e eu tô aqui pra te convidar a participar do curso online Manejo Clínico dos Transtornos de Ansiedade. Eu e uma equipe de psicólogos especialistas vamos te ensinar como tratar vários quadros relacionados ao estresse e à ansiedade, tais como o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, o transtorno de pânico, o TOC e o transtorno de estresse pós-traumático. Se você é psicólogo ou estudante de psicologia e valoriza a prática baseada em evidências, aproveite pra garantir agora sua vaga antes que termine o período promocional. A gente se vê em breve, tchau!